Bom dia, é o dia de começar a explorar aqui o Catimbarro. Vamos embora. Chegamos no comecinho aqui da trilha do santuário, mas vamos economizar tempo porque temos uma pessoa mais 60 aqui, então vou economizar tempo. Os todinhos a gente faz rapé. Aqui tem o primeiro mirante, a gente vai parar a pedra solteira, o estacionamento, o segundo mirante e o santuário principal. Aí aqui tem um circuito aqui, uma trilha circular complementar o santuário. Adinha para fotos, mirante da pedra solteira. É aquela pedrinha ali. Minha amiga a pedra. Chapeuzinho de trilheiro agora, meu feio, mulher do campo. Chegamos aqui, vamos começar a verdadeira trilha do santuário, mais ou menos um quilômetro e meio, porque faz uma volta e se embora. E esse nome do santuário tem algum significado assim ou? Tem uma energia muito boa. O pessoal vem sempre para a meditação aqui. E ali mais na frente a gente vai, tem um palatôzinho assim. rocha, parece uma arena. Aí lá a gente tem uma base que eles usavam lá para fazer rituais. A gente tem pintura rupestre aqui, que simboliza a dança, o cotidiano deles, o dia a dia. Isso tudo era uma área muito mística para os ovos primitivos daquela época. E vamos descendo. Aqui você viu a caveira? Música Segunda trilha do dia Na louca das cinzas Que é dificuldade rupestre Como eu falei, acho que eu falei logo no começo Que aqui é o segundo maior Parque Nacional Arqueológico do Brasil E a gente vai aqui Caminha bem de areia, viu? Por enquanto eu recomendo Se não estou lá, como eu estou lá, como eu estou lá, como eu estou lá Eles usavam esse material Que se chama óxido de ferro Ou tawá na linguagem indígena De origem tupi Triturava todo esse material Que é o minério de ferro junto ao sedimento Do minério de ferro Mais vermelho ele vai ficar Aqui tem mais um ponto de figura rupestre O mesmo local Esse é conhecido como Casa da Farinha Que aqui tem um forno, né? Mas agora já não tem mais Tem mais figuras Vamos ao enigma Se a Ailton vai conseguir Um dia, não é? Onde é? Você quer teitar, mãe? Não. Por quê? Teitar o quê, mãe? Teitar. Eu vou botar uns galhos ali no meio. Olha, estou na estrada. Eita, vamos ver se vai agora. Não falaria porque eu jamais daria rei para voltar. Próxima tentativa. Foi não, foi não, foi não. Mais uma tentativa. E já já não foi. Ele reduz a velocidade. Vai, foi. Se andar até um pouquinho depois. A hora é mais feliz. A gente comecei aqui ontem, gente. Fechando aqui. É preciso. Voltamos aqui para a hospedagem. A gente vai distanciar um pouquinho. E só vai sair mais tarde para fazer as outras trilhas. Porque realmente o sol é bem forte, minha gente. E aí, acho que já é uma hora agora. Lá para as duas e meia, três horas, a gente está saindo. Segunda parte do dia, começando. Mas vocês não vão acreditar o que aconteceu. Nunca aconteceu isso. Eu deixei de trazer o carro. Ele já botou as coisas dentro do pedro. O carro travou sozinho. O celular, o dinheiro e tudo. Isso, agora a gente está no campo, né? Nosso guia, Ailton ligou para o amigo dele. E deu tudo certo. Estamos aqui. Vamos fazer a trilha do homem sem cabeça. E a turma vira aqui. Olá! Olá! E aí, a turma vira aqui, a turma vira aqui, a turma vira aqui. Não, não tem um lado, não tem um outro. Minha culpa vai virar. Será que vai ter pôr do sol? Será? Não sei, nem vocês. Fiquem até o final do vídeo. E toda vez eu esqueçam. Se inscreva no canal, dá aquele like, dá aquele joinha, qualquer coisa, bota aqui na descrição. E aproveitem e me sigam no Instagram. Muda a rotina. Mesmo nome aqui do canal. E depois de um quilômetro e setecentos, chegamos no mirante do Chapadão. e vinte metros depois. E vinte metros depois. E vinte metros depois. E vinte metros depois vai ficar bonito. tudo certo. Agora já tá aqui, agora tá ventando bastante e tá um friozinho. Eu tô confuso. Mas é isso. Manda um pouco de sol pra voltar e terminar esse vídeo por hoje. E já de volta aqui, encerrado o dia de hoje. Eu gostei, achei a programação boa, daria pra fazer uma trilha, mais uma trilha na parte da tarde, que aí tava pensando em fazer a da caverna. Mas ficou que vai, vai, não vai e tal, acabou que a gente não fez, porque não foi nem o pincelho do carro. A gente ia desistir também, porque minha mãe também não ia aguentar. E das trilhas de hoje, e uma coisa que eu assim, não achei assim nada demais, pela meia dificuldade da trilha, a trilha não é difícil, mas se você gasta esforço, foi a trilha do Homem Sem Cabeça. O legal dela é que, assim, se você tiver com tempo, tiver com disposição, você pode fazer ela e pegar o caminho já pra ir pro final do Mirante da Chapada. Porque, assim, são duas trilhas no mesmo lugar, e você não tem deslocamento de carro de um lugar pro outro. Mas, não acho assim que super valeu a pena, porque é pequenininha a figura, né, tá com a cara assim, olhando, mas eu acho isso. E pronto, aí hoje a gente não sai pra comer, pedimos um sanduíche, chego agora. E eu vou lá comer, então, até o próximo vídeo.